Olá meninas, hoje venho fazer-vos um vídeo tal como prometido sobre autobronzeado, todas as minhas dicas todas sobre o assunto e também qual o meu autobronzeador favorito. Neste vídeo surgiu maioritariamente porque eu coloquei-me foto no Instagram recentemente, há 4 dias. Foi uma fotografia em que eu mostre o meu bronze e também quais os produtos que eu uso. Se surgiram algumas dúvidas e curiosidades sobre o assunto, então eu decidi fazer o vídeo. Tenho também a dizer-vos que muitas vezes vocês acham que eu estou mais morena ou com uma cor um bocadinho mais saudável em várias fotos que eu ponho, tanto no Instagram como no Facebook e no blog. A verdade é que todas estas fotografias realmente têm mãozinha do autobronzeador. Primeiro do que tudo porque eu sou realmente muito branca, tenho alguma dificuldade, alguma grande dificuldade em bronzear e também já há algum tempo que não apanho sol diretamente, não faço praia, como vocês sabem, eu não sou muito adepta de calor, praia, verão. E também tenho alguns receios quanto à exposição solar. Mas de qualquer forma eu gosto de estar morena, né? Ficamos todos mais bonitos e adoramos todos estar morenos. Eu já fiz antes solar, eu confesso. Já experimentei, não gostei. Primeiro não vi resultados. Fiz oito sessões na altura e não vi resultados. Já experimentei jet bronze e sim funciona, mas também noto muito que o bronze aparecia muito rapidamente e é um pouco dispendioso. E portanto, como eu não vi grandes resultados em nenhuma destas outras técnicas, resolvi começar a experimentar os autobronzeadores. E nenhum me deu tanto resultado como aquilo que eu vos falei nesse posto, que é então o Vitor de Barata, que eu vos vou falar o resto do vídeo todo. É importante dizer-vos que ele é feito com extratos orgânicos. Esses extratos orgânicos interagem com a nossa pele de forma a produzir um bronze natural e impecável. Também é importante dizer-vos que não testem animais e não tem parabéns, nem perfume, nem álcool. Eu tenho dois produtos da mesma marca, um para rosto, um mais indicado para rosto e um para corpo. Eu vou começar por vos falar primeiro do de corpo. Para começar, ele vende-se exclusivamente na Cephora, tanto o de corpo como o de rosto. Ele custa cerca de 40€, a cor dele é a média e tem uma textura em mousse. Gosto mais da textura dele assim em mousse, porque muitas vezes os sprays ou cremes não nos deixam um acabamento tão natural e torna um bocadinho a aplicação mais complicada. Uma mousse pigmentada, ou seja, tem cor, é mais fácil, facilita-nos a aplicação, porque nós conseguimos ver automaticamente onde é que depositamos o produto. Para auto-broncedores que são transparentes e só depois o resultado é gradual, às vezes vemos algumas manchinhas só depois de aplicarmos e depois de conseguirmos o bronze, porque realmente na hora não temos a completa noção de onde é que já aplicámos e o que é que nos falta passar. Uma das coisas boas dele também é que não tem cheiro, que é um... foi também uma das perguntas que vocês me deixaram no Instagram. Muita gente não gosta do cheiro de auto-broncedores, eu também não gosto, não é? Mas este aqui realmente não tem o cheiro nada incómodo, não é nada incómodo o cheiro que ele tem. Aliás, eu acho que nem tem um cheiro muito intenso nem específico. De qualquer forma, o ligeiro cheiro que fica é facilmente retirado depois do primeiro banho, depois da aplicação. Ele não deixa um bronze nem alaranjado nem avermelhado. É ótimo que nós podemos construir a cor que desejamos por camadas, portanto se nós quisermos um bronze um bocadinho mais intenso, colocamos duas camadas, três e também dependendo da quantidade que aplicarmos, assim vai durar o produto na nossa pele. A cor vai saindo gradualmente nas lavagens, sem manchar e também tenho a noção que muita gente diz que, por exemplo, em mim este produto dura-me cerca de uma semana no corpo, há outras pessoas que dizem que não dura mais de dois, três, quatro dias e isso tem tudo a ver com o pH da nossa pele. A embalagem diz que o produto dura de duas a três semanas. Na verdade eu não concordo muito, pelo menos na minha pele ele dura cerca de uma semana sem retoques e depois a partir daí eu retoco a cada dois, três dias, dependendo da cor que pretendo obter. A embalagem traz 125 ml e eu não sei dizer para quantas aplicações ao certo dá, porque não os conto, primeiro que tudo, e também porque muitas vezes eu não aplico exatamente no corpo todo, principalmente no inverno, eu admito que muitas vezes eu aplico mais nas zonas que realmente se vão ver. Portanto, eu não sei dizer, mas eu já vou na minha terceira embalagem num ano, portanto, ainda dá para muitas aplicações. O produto de rosto é um bocadinho mais pequenino, tem uma embalagem muito parecida, mas com menos quantidade, se não me engano, tem 100 ml, mas também tem uma textura diferente. Já não é uma mousse, tem outro aplicador, assim um pampozinho e é um creme. Este creme é bastante hidratante, a marca até diz que pode ser aplicado diariamente, juntamente com o creme hidratante ou em vez do creme hidratante. Ele custa 26€, só existe na cor light e é o Reach for Face. Ele é indicado para pele madura, seca e portanto podemos aplicar todos os dias, como eu já disse, não há problema nenhum e a cor fica bastante natural. Aplicamos sempre no rosto e depois levamos também para o pescoço, um pouco junto com o outro bronzeador aqui, fica um resultado muito natural. Temos que ter pelo menos atenção a que a pele esteja totalmente limpa. Se quiserem fazer a depilação, convém fazerem-na antes de aplicarem o autobronzeador, esfoliar bem, principalmente as zonas tipo joelhos, cotovelos, nozelos, dessas zonas. E eu vou-vos mostrar o esfoliante que tenho usado nos últimos tempos, que é este da Body Shop, além de cheirar muito bem, tem realmente uma ação esfoliante ótima e funciona muito bem, muito bem para mim. A esfolição é importante para tirarmos células mortas ou secas e desta forma darmos um resultado mais bonito e brilhante, digamos assim, ao autobronzeador. Na cara eu gosto de aplicar um destes dois esfoliantes, este aqui é do Boticário, não sei se vocês vão conseguir ver. Este é da Novexpr, já vos tinha falado antes, podem comprar-me na Produs e Companhia. Ele é um pouco mais caro, mas resulta mesmo muito bem e não é tão agressivo para a pele. Depois disso e de estar a pele limpa, eu gosto de aplicar uma loção corporal reparadora e de hidratação intensa. Eu uso esta aqui da Neutrogena nestes últimos tempos e gosto de aplicar sempre nas zonas em que realmente a marca aconselha, que é nas zonas secas como eu vos disse, que é os cotovelos, os joelhos, tornozelos, já disse, não sei. Pronto, então basicamente eu gosto de aplicar nas zonas secas porque segundo a marca, aquilo que vem escrito no panflete deste produto, o creme cria uma barreira ao bronzeamento, portanto não convém espalharmos o corpo todo, principalmente um creme gordo. Pode aplicar com as mãos ou com uma luva? Eu comprei a luva do Vitali Barata, a própria, ela custa 6€. Eu comprei porque sinceramente não sabia onde é que haveria de comprar uma luva que não fosse de marca, não sei dizer onde é que podem comprar, mas se vocês saberem deixem-me nos comentários aqui ou no blog. Então eu comprei esta luva, ela está manchada, mas não está suja, eu lavo sempre com água bem quente depois de cada aplicação e a luva eu notei que facilitou-me imenso o processo de bronzeamento, de aplicar aliás o autobronzeador e também que me ajudou a ficar com um resultado muito mais uniforme e bonito. Se aplicarem com as mãos devem lavá-las imediatamente e só sair com água e sabão normal, água quente e sabão. Já sabem que o truque é lavar com o líquido dos vidros e sair imediatamente. Devemos aplicar pouca quantidade de cada vez aqui na luva, depois devemos apertar, desta forma fica a zona manchada com o produto um bocadinho mais larga e devemos então aplicar em movimentos leves, longos e circulares. Com aquilo que sobrar na luva, ao fim de já aplicarmos em todo o corpo, as extremidades como por exemplo os dedos ou os pés devem ser a última coisa a que devemos passar o bronzeador. Portanto passamos aqui o produto normal e depois com o que sobrar já do resto do corpo passamos então assim nas mãos de leve porque realmente naturalmente as mãos não vão ficar muito morenas, principalmente no meio dos dedos, portanto temos que tentar fazer um resultado natural. Depois de aplicarmos, devemos esperar um bocadinho, tipo eu espero uns 15 minutos, eu costumo aplicar à noite e depois no dia seguinte tomo banho de manhã, acordo muito morena, tomo banho de manhã para retirar o excesso de produto também o cheiro que possa ter ficado de produto na minha pele e fica perfeito, hidrato. Depois então de tomar o banho, hidrato bem a pele e se depois quiser um bocadinho mais escuro nessa noite, volta a aplicar o produto. Para o que eu vos aconselho é que não distam nada nos 15 minutos mais ou menos a seguir a aplicar no autobronzeador para desta forma evitarem manchas. Para um acabamento perfeito, o que eu faço, seguindo também os conselhos da marca, é passar um panho ligeiramente úmido nos cotovelos, tornozelos e joelhos para evitar que fiquem as zonas mais secas ou manchadas para evitar um bronzeamento excessivo. Da mesma forma, faço um panho, desta vez seco, na zona do buço, nas sobrancelhas também para não acumular produto e nas laterais de nariz para que fique um acabamento mais perfeito no rosto. Muitas de vocês me perguntaram se este produto mancha a roupa. O que eu vos tenho a dizer é que pelo menos a mim, as únicas coisas que me manchou até agora foi pijamas e forrinhas de alfadas porque eu durmo lá depois de aplicar o produto e também sou sincera, muitas vezes não deixo esperar o tempo suficiente para o produto se cair. Portanto, depois de vocês tomarem o primeiro banho, o produto não vos vai manchar mais, não vai haver marcas de autobronzeador em nada. Hoje estou a filmar com a luz péssima porque eu saí da faculdade há bocado, tive um exame e portanto vim gravar o vídeo rapidamente para aproveitar um tempinho que tinha livre para cumprir a minha promessa deste vídeo. Portanto, a luz está um bocado azulada, branca e portanto eu vou parecer sempre muito mais branca e eu também admito que já vai aí há 4 dias que não retoque nada do autobronzeador. No entanto, eu no vídeo vou parecer bem mais branca do que estou na realidade. Portanto, este não foi um bom dia para fazer o vídeo, pelo menos não estou a ser um exemplo hoje, mas realmente fica um efeito muito bonito e diferente. Eu posso vos dizer que a minha base da Forever, da Dior aliás, da Forever, da cor 10 é a que eu uso normalmente, ela é super 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 branca, aí se calhar não vão meter a percepção, mas ela é muito branca e eu, quando estou com um autobronzeador, a cor que eu uso, por exemplo, na Maestro da Giorgio Armani, é uma cor super escura, tipo, não dá para entender, né? São duas cores completamente diferentes e portanto o meu rosto adquire mesmo uma cor mais escura. Como eu estou a fazer este vídeo muito rápido, caso eu me esqueça de alguma informação ou algo que eu quisesse dizer e realmente não disse aqui, eu vou acrescentar isso no post do meu blog. Não se esqueçam de ir a www.davieware.com ou então simplesmente escrevam ali na Coelho Blog no Google que vai aparecer com certeza. E não se esqueçam também de subscrever para verem mais vídeos, comentem, daí também sugestões e contem-me quais os vossos autobronizadores favoritos. E um beijinho e até à próxima. Tchau!